Música Foi em clima de música sertaneja que aconteceu a abertura do segundo semestre do projeto Sociedade para Todas as Idades. Música O grupo Obra Social Santa Isabel teve uma tarde repleta de atividades. Eles puderam conhecer o tribunal, assistiram palestras e tiveram uma pausa para um lanchinho e um bate-papo. Esse grupo já está na quinta palestra, a quinta visita deles aqui é o STJ. Mas sempre que eles retornam, como é um grupo muito grande, sempre que eles vêm, mais ou menos a metade do grupo está vindo pela primeira vez. É o caso da Dona Maria e ela adorou conhecer o Tribunal da Cidadania. Eu nunca tinha entrado aqui, fiquei impressionada e também não esperava ser tão bem recebido como a gente foi. Já a Alverinda está visitando o Superior Tribunal de Justiça pela segunda vez. Quando eu venho aqui eu me sinto bem demais, porque é muito bem, muito bem recebido. Amei aqui. E é muito bom. Para fechar com chave de ouro, o servidor do STJ, Washington Dourado, recitou poemas para os visitantes. Brotinhos atemporais, brotinhos verdes inocentes, coerentes em crescimento substancial. E ao regar-lhes todos contentes, versejam em cores, numa arte atemporal. Rode corporal da Cidadania E aí Legenda Adriana Zanotto